Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Hoje é o dia 15 do desafio, nem acredito gente, já chegou na metade E o desafio de hoje é falar uma receita que eu gosto muito Eu resolvi mudar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês 3 receitas Vai aparecer a tela pra vocês verem o que eu tô pesquisando aqui Vou pesquisar 3 receitas, vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês Eu tô tentando virar vegana e é um processo muito difícil, muito complicado Eu sei que não é rápido, não é da noite pro dia E eu tô tendo muita paciência comigo mesmo, tô me esforçando e tô conseguindo O veganismo, ele não é só a respeito do que você come Ele é a respeito da sua roupa, dos produtos que você usa no seu cabelo Ele é a respeito da sua vida inteira É proteção e amor aos animais, todo tipo de animal Então eu vou pesquisar aqui hoje, vamos ver se é fácil Eu quero encontrar 3 receitas fáceis, básicas, pra eu poder fazer Então vamos junto, vai aparecer a telinha aí pra vocês Vegans Recipes Você nem se escreve assim Eu vou pesquisar em inglês, porque aí os termos das receitas, dos ingredientes, vai vir em inglês E aí vai ser mais fácil pra encontrar os pré-mercados daqui Do que ter que ficar traduzindo cada ingrediente e tal Gente, desculpa pelo meu nariz Minha voz tá fã, mas é porque eu tô com muita alergia hoje Ó, encontrei aqui 50 melhores receitas veganas Vamos ver essa Receitas veganas fáceis Do Jane Oliver Esse daqui, ó, até já tinha clicado Tá vendo que tá de cor diferente E 50 receitas fáceis Para iniciantes Nossa, é isso aqui Vamos olhar esse aqui primeiro Nossa, mas que receita bonita, rapaz Internet tá lenta Eu vou nesse daqui porque eu me interessei mais 50 receitas veganas fáceis Ai, é da cena Tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards Que eu falo sobre produtores de conteúdo pra internet Que eu admiro e que me ajudam muito A cena é uma delas Ela tem esse blog It doesn't taste like chicken Que é... isso não tem gosto de frango E ela tem um canal no YouTube também Que é muito bom Ela transforma tudo que você quer comer Que tenha animais, essas coisas Ela consegue transformar numa versão vegana É muito bom Ela é muito boa Então eu vou pegar as minhas receitas aqui Do blog dela, vamos ver Olha, 50 receitas fáceis Olha, é café da manhã Hum, é bonito isso aqui Caraca, que trem lindo Eu não gosto muito de canela assim Ai, essa daqui Tá vendo esse aqui? Isso aqui é abacate amassado Aqui na Irlanda Eu não sei, aí na cidade que você mora Mas aqui na Irlanda Eles comem abacate com comida de sal Lá em Goiânia, na minha cidade A gente come abacate com comida de doce A gente coloca leite Leite condensado Faz vitamina Faz creme Faz um monte de coisa Mas depois que eu cheguei aqui Eles colocam no pão Eles colocam pimenta no abacate Sal É bem... É bem diferente Mas é gostoso Eu vou querer essa daqui Vegan, potatoes, pancakes Panqueca de batata vegano Vou querer esse daqui Hummus and avocado toast Hummus é uma pastinha de... Grão de bico É muito gostoso E... Então eu acho que vai ser fácil de fazer Eu vou escolher uma última Ah! Feijão! Outra coisa que eles fazem aqui na Irlanda É comer feijão doce Você vê nos supermercados A lata de feijão já cozido E ela vem... O feijão vem no suco de tomate E é doce E eles comem no café da manhã Depois pesquisa aí É... Irish breakfast Que é café da manhã irlandês Você vai ver Como que é É uma loucura Ah! Eu adorei esse aqui É... De fazer em micro-ondas Olha Vegano mac and cheese for one Pronto Vão ser só essas receitas Tem muitas outras aqui Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês Se vocês tiverem interesse Caraca É uma mais linda que a outra Gente, ser vegano não é difícil É só a gente se esforçar Se você quiser, cara É claro É... Não tô aqui pra te dar regra E falar o que você tem que fazer Ou deixar de fazer, não É sua vida, suas escolhas Olha essa daqui Vegan potato pancakes Vamos ver o que que precisa? Ah, gente É muito fácil Olha Precisa de batata Cebola Farinha Mais cebola É... Alho Jalapeno Se eu não me engano É uma pimenta Um tipo de pimenta Sal Pimenta Baking powder É... Eu acho que é fermento Não tenho certeza E olha Essa daqui eu vou fazer Perfeito Então a gente precisa disso aqui A hummus e avocados Eu acho que é só preparar também o pão Deve ser bem fácil Vou fazer essa também Esse do macarrão aqui Eu tô curiosa Vamos ver o que que é que faz Ah, meu nariz Minha filha Ah, tem um vídeo Assistir mais tarde É... Macarrão Água Purê de batata Carrot Eu acho que é batata É... Cenoura É... Eu não sei o que que é Nutritional yeast Mostarda Esse aqui é um tempero É... Cebola, né E que é tipo opcional Vou tentar esse aí, hein Vou tentar esse aí E você? Quais são as suas receitas favoritas? E qual é a sua forma de pesquisar elas? Como você descobre? Você pega da sua avó? Você pega da sua mãe? Quando você quer comer alguma coisa diferente Você pesquisa na internet? Tem alguma coisa que você não gosta de comer? Ou você não quer comer? Por exemplo Você quer ser vegetariano? Quer ser vegano? Me deixa nos comentários Obrigado por ter acompanhado o desafio até aqui Amanhã tem vídeo novo de novo Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa Caso vocês tenham interesse De que eu faça alguma dessas receitas veganas aqui Eu posso fazer um vídeo curtinho Fazendo pra ver se deu certo Se não deu Se foi um acidente Se não foi Deixa nos comentários Pra eu saber, tá bom? Tchau 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 Tchau